Um ótimo dia a você, a graça e a paz do Senhor mais uma vez entre aí na sua casa, no seu coração esteja com a sua família trazendo sempre esperança, alegria e vitória vinda dos céus eu quero neste dia começar aqui falando a respeito de um texto extraordinário da palavra de Deus que traz sempre para nós esperança, renovação e acima de tudo causa no ambiente em que estamos um pouquinho da atmosfera do céu o texto diz assim em Mateus 21, verso 21 se vocês tiverem fé, assim será feito você sabia que Deus sempre se alegra quando eu e você ousamos sonhar? na verdade a especialidade de Deus, se eu puder assim dizer da Bíblia é transformar o impossível em possível e quando nós sonhamos, normalmente nós sonhamos com impossibilidades que talvez possam se tornar possíveis sabe, quando a gente sonha a gente se parece mais com Deus quando a gente sonha a gente se parece mais com o Eterno sabe por quê? Olha, pensa comigo há alguns fatos na Bíblia que às vezes humanamente falando praticamente são impossíveis mas as mãos do Senhor tornam-se impossíveis o que você diria de um pastor de 80 anos 80 anos chegar ao ponto de desafiar um faraó já parou pra imaginar? um pastor de 80 anos acostumado a lidar com ovelhas e lá desafiar um faraó mas olha, não conta isso pra Moisés porque foi exatamente com ele o que você diria então se você olhasse pra palavra de Deus e visse aí um pastor adolescente acostumado apenas a cuidar de ovelhas a enfrentar um gigante considerado o principal lutador de sua época um homem maior que existia ali no planeta talvez o mais forte, o mais poderoso de toda uma nação se você acha isso daí impossível não conta isso pra Davi porque foi exatamente isso que aconteceu sabe o que acontece em todas essas histórias? é que Deus Ele é especialista em transformar o impossível no possível a minha pergunta pra você é muito simples você tem sonhos? já experimentou sonhá-los com Deus? já apresentou-os ao Senhor Jesus e disse pai, esse é o meu desejo este é o meu sonho mas faça-se sempre a sua vontade experimente sonhar com Jesus experimente vivenciar o seu sonho na presença de Deus porque Ele e somente Ele é especialista e pode transformar o impossível de sua vida em possível e possibilidade de felicidade por isso, confie no Senhor Ele é o Deus do impossível a minha pergunta pra você é qual o seu sonho? qual é o seu desejo? apresente-o pra Jesus e Ele há sempre de trazer resposta sempre a de trazer o caminho os meios para que o seu sonho seja realizado de acordo com a vontade com a vontade do céu que Deus te abençoe vamos orar Deus maravilhoso cada um de nós aqui carregamos sonhos grandiosos sonhos às vezes não tão grandes talvez algumas frustrações impedem-nos de sonhar mas neste momento nós queremos apresentar todos os nossos anseios em tuas mãos confiantes de que o Senhor que realiza os impossíveis em nossa vida possa mais uma vez concretizar a promessa de realizar a tua vontade e o melhor para cada um de nós tu és o Deus do impossível nós confiamos em ti e entregamos a nossa vida em tuas mãos fazemos esta prece no nome de Jesus amém que Deus te abençoe que Deus te guarde e que você tenha um dia espetacular na presença de Jesus não se esqueça eu quero estar no céu com você ao lado de Jesus um grande abraço e uma ótima um ótimo dia um ótimo final de semana na presença de Deus